Opa, vai trânsito popular, comida de dois no meio dia e um real à noite. Parabéns, até eu ver um rangar, porque o legal tá difícil. Mas tá rolando um papo em Lauro de Freitas que o secretário, o linto, vereador licenciado e toda essa galera junto com o Smith, são prendedos ligeirinhos. Verdade ou mentira? Você vai saber aqui agora. Mas eu me encontro aqui com o Smith. Smith, por que você prendeu os ligeirinhos? Nós somos antemão. Bom dia pra vocês amigos aí, as pessoas estão ouvindo. É, mas veja bem, disseram por aí, jornais, blogs, sites e tudo quanto é... Mas, olha, setor me prende ligeirinhos em Lauro de Freitas. Verdade ou mentira? Se tiver em desconformidade com a legislação, o Código de Trânsito Nacional, nós vamos realmente aprender a reter os veículos. Assim como qualquer outro veículo. Pode ser seu, pode ser de um terceiro, de quem for. Não tá com o documento em dia, habilitação vencida, o condutor que não tem habilitação vai ser recolhido ao pátio. Eita, pai! Independente de ser ligeirinho ou não. Eu lhe pergunto aqui agora, foi preso o carro de vocês, sim ou não? Fale um pouco mais alto, foi preso o carro de vocês, sim ou não? Não! E quer dizer que não foi preso e estão por aí procurando um negócio de conversa, piada com vocês? E aí, qual foi o problema que foi que houve? Em verdade, eu volto a dizer o seguinte, a CETOP, ela fiscaliza qualquer veículo que esteja circulando no nosso município. Então, qualquer município ou qualquer veículo que estiver rodando nas nossas vias, se estiver irregular, nós vamos fiscalizar. E pode ser o caso do ligeirinho, do rapidinho, do normalzinho. Se estiver irregular, nós vamos fazer a fiscalização. Eita, rapaz, esse daqui é pior do que o Lito, vai ser coroné. Não é brincadeira não, esse Smith, viu? Eu vou conversar com vocês. A prefeita está gritando, é Lauro de Freitas. Vem cá, eu fiquei sabendo que vocês estão botando as pessoas para trabalhar e não tem carteira assinada. Verdade ou mentira? São permissionários, na verdade. Então, não tem essa conversa que tem que ter carteira assinada, porque são permissionários que rodam. São as pessoas donas de suas próprias placas. E os cobradores? Não tem cobrador, nós somos ligeirinhos. São carros com lotação, com quatro passageiros. São carros pequenos, veículos particulares? Isso. Quer dizer que seus veículos não foram presos? Não, não. Foram fiscalizados. E marcaram uma reunião com o Smith para que dia? Terça-feira, às nove horas da manhã, na Secretaria de Transporte. Então, pronto. Foi preso ou não? Não. Foi preso ou não? Não. Foi preso ou não? Não. Continuem em nossa programação. Você se ouve aqui na TV LFTV com as Branca do Batatinha. Música 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 Legenda Adriana Zanotto